E aí galera, voltando mais uma vez com vocês aí, passei pela cidade, peguei o PK, e depois eu vou postar um tutorial de como pegar o PK e fazer a missão da cidade pra vocês aí, mas por enquanto a gente vai fazer parte e vamos upar eu e o EZ aqui, ó, fizer uma parte e vamos upar junto aí, beleza? E não liga se der algum lag aí, tá travando por causa que na internet tá muito ruim, os vídeos aí, vocês vão ver que teve vários cortes por causa de lag e de crash de game, mas é isso aí galera, esperamos que não crash muito agora, vamos lá EZ? EZ? EZ eu acho que deu dar uma saídinha, a gente tem bastante missões aqui pra fazer, então vamos começar a pegá-las. E temos que matar 5 bichinhos, só que lembrando que nós estamos no PVP agora, tá galera, que pode ficar doido pra nós, gente. Só não se esqueçam que aqui o server é PVP. Bora, desculpa a tosse gente, voltei, voltou EZ, vambora. Ó, se liga no bichinho aí. Olha o bichinho atrás de mim aqui. Lembrando, galera, aqui é totalmente PVP. Vamos matar EZ, vamos matar EZ. Que leve que tu é. Deixa eu ver, não, não, não. Vocês podem pegar. Vá, virar, virar, virar. 2, 3 ri. Vai, carai. Vá, vai... Eu falei que eu foda, velho! Meu carinho só na bota dela! Meu carinho só na bota dela! Meu carinho! Meu carinho só na bota dela! O que você ganhou aqui e eu sou safado? Só corre agora porque tem muito querendo pegar mais! Só corre porque tem que esperar um tempo pra sair o PK! cara pega aqui ó e aqui ó pega a vida aí no chão aperta f eu vou pôr outra aqui pega outro aqui daí a não já encheu fica perto botes 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 que o seu velho pru pro coxu a lie da cara que tem quase 4000 de live aí gente o server é PK total. Aperta 0 e sai do PK quer dizer? eu saí do PK, eu saí do PK. Aperta o teu skill do PK. Não, você aperta a skill do PK e vê qual hotkey que você colocou É, tem que apertar de novo pra você sair Você que controla a hora do PK Só que tem um tempo, depois que você dá o PK tem um tempo pra você sair É esse escudo no chão, tipo a bolinha que fica em volta de você no chão Tá, eu tô fazendo, eu peguei aqui esses bichinhos aqui Tô matando, aí eu terminei Então isso aí foi um videozinho rápido de um PKzinho E terminei uma cast aqui de 5 bichinhos E galera, esse vai ser uma... Só uma amostra aí do Tera, do PVPzinho na Hunt Beleza? Falou galera! Dá um falou aí, Gegê Um falou aí, Zê